Oi, meus amores, agora a correção de histórias, né? Mercado de especiarias. Aqui era pra recortar, né? Nas páginas 185, 187, 189 e 191, né? As cartinhas lá e fazer o jogo pra vocês brincar. Aí falamos sobre o oceano tenebroso dos monstros marinhos, né? Que eram retratados nas histórias dos viajantes, né? Naquela época. Você é o historiador. Aqui fala sobre o mapa antigo, com os monstros aqui desenhados. Então, vamos lá. E é possível identificar no mapa. Territórios, oceanos, embarcações e monstros marinhos, né? Se você fosse um navegador da época e tivesse esse mapa em mãos, como se prepararia para a sua viagem? Como que você ia se preparar, né? Aí, o que eu falei pra vocês? Que iam estar se preparando com um bote, salva-vidas, né? Comidas, né? Para estarem comendo, porque não se sabe quanto tempo ia ficar em mar. Né? Armas para matar esses monstros marinhos, né? É isso. Pinte um quadro que compreta corretamente a frase a seguir. O mapa revela que os navegadores da época tinham medo em relação aos oceanos. Então, como vocês podem ver aqui, né? Olha, a palavrinha medo que foi pintada. E justifica sua resposta. O medo em relação aos oceanos era por conta das crenças que neles existiam monstros, né? Marinhos gigantes, considerados grandes ameaças às embarcações. Vocês poderiam destruir as embarcações, né? Os navios. Aí, aqui, falando sobre as grandes navegações. E continuando. Aí, aqui, família e escola. E você, quando viaja com sua família de cá para um lugar novo, utiliza algum tipo de tecnologia para não se perder no fim? Sim, né? Hoje, nós utilizamos o GPS e outros aplicativos de celular, né? Para a localização e trajetos em as mapas. Um pouco mais fácil, né? E essa parte. Aí, continuando, tínhamos aqui uma indicação de livro. Aí, vimos o que os europeus encontraram depois do oceano. É um texto que a gente leu. Aqui, a continuação dele, né? E aqui, nós falamos sobre o tratado de ordesivis, né? Então, é isso. Crianças, nós encerramos aqui, né? Nossa atividade de história. Só tinha aquelas perguntinhas lá para estar respondendo. Quem não fez, faça. E quem já fez, me mandou, está ok. E quem ainda não mandou, me mande, ok? Beijo, meus amores. Um ótimo final de domingo para todos, tá? E até amanhã, segunda-feira, com o início das nossas atividades. Começando com boa oportunidade, ok? Beijo, meus amores. Beijo, beijo. Tchau. Um ótimo final de domingo.